Tantos procuram o verdadeiro amor no mundo Mas não encontram, lá não existe amor profundo Vão buscando o amor em coisas que terminam aqui Não sabendo que o verdadeiro amor está em Jesus Amor profundo, amor de Jesus Não há no mundo outro amor superior ao amor de Jesus Doce amor, amor, amor O verdadeiro amor meu Jesus na cruz mostrou Dando a própria vida, o seu sangue derramou Sei que mais ninguém faria o que Ele fez A vida não daria, não teria tanto amor Amor profundo, amor de Jesus Não há no mundo outro amor superior ao amor de Jesus Doce amor, amor, amor Amor A CIDADE NO BRASIL